Bom, vamos ver agora como é que se insere referências bibliográficas no Word usando o Mendeley Então, primeira coisa, abra o Mendeley Aí vocês vêm aqui em ferramentas e instalar MS Word Plugin Então tem que instalar esse plugin no Word, senão não vai funcionar Dá o OK Aí aqui um macetinho, minimiza, tá? Não fecha o Mendeley porque se você fechar ele, daí a hora que você for mexer no Word vai ter que abrir e vai demorar Então sempre que você estiver trabalhando com inserção de referências, deixa o Mendeley minimizado Abre o Word Bom, aqui vamos colocar um texto fictício Vamos colocar aqui frase 1 E frase 2 E a frase 3 Certo? Bom, você clica aqui e aqui você colocaria a sua referência Então, né? Você vem aqui no item referências E ele criou esse box Do Mendeley aqui Tá? Então você vai clicar em inserir citação Você pode inserir citação digitando aqui pelo autor, título, diretamente Eu não gosto dessa função Eu gosto de clicar aqui, ó Go to Mendeley E daí aqui você vai escolher nas suas revistas, né? Então nós vamos escolher essa primeira aqui Nas suas coleções Aqui tem uma coleção minha Vou clicar aqui e você vai clicar nesse botão que é Synth Station Então clica nesse botão E a citação vem pra cá Ok? Então aqui novamente Insert Station E se você quiser você pode digitar Alt M, tá? Que também é um encurtador pra vir pra cá Então vai pro Mendeley Vamos inserir essa segunda citação agora E agora aqui vamos digitar Alt M Vai pro Mendeley Vamos inserir essa terceira citação Vamos digitar Alt M de novo E vamos inserir essa quarta citação Então percebam que essas duas citações aqui deveriam estar juntas, tá? Deixa eu separar elas daqui, ó Tá vendo? Essas duas citações aqui Poderia ser uma só Deve ser uma só Então como é que você vai fazer? Você vai selecionar elas, tá? Perceba um detalhe aqui Que quando elas não estão selecionadas Aqui tá o botão inserir citação Se eu clicar aqui vai lá pro Mendeley pra inserir citação Se eu selecionar Então se eu seleciono tudo isso aqui Ele já transforma isso aqui no botão Merge Stations Ou seja, unir as citações Se eu clicar aqui Ele já uniu as citações, tá? Vou dar um espaço aqui E as citações estão unidas Então esse botão serve pra isso Dou um Enter aqui Coloco as referências E aí você vê nesse botão aqui Inserir referências bibliográficas E aqui ele insere as referências, né? Então aí ficam as referências, né? Se você mudar o estilo aqui Vou mudar pra Vancouver, por exemplo Ele coloca o estilo em ordem de citação E se eu pegar, por exemplo Essa frase que tá aqui Vou dar um Ctrl X Ctrl V, né? Recortei E colei aqui em cima E dar um refresh Ele reorganiza Com a numeração adequada, tá? Então, conforme o estilo que você quer Conforme as coisas que você quer Dá pra você ir trabalhando isso aí E aí